Querido Deus, hoje venho diante de Ti com um coração cansado e desanimado, buscando a Tua força e consolo. Reconheço que a jornada da vida muitas vezes pode ser desafiadora e que enfrento obstáculos que me fazem questionar e perder a esperança. Senhor, peço-te que renoves as minhas forças e a minha fé. Dá-me coragem para enfrentar as adversidades com determinação e perseverança. Ajuda-me a não desanimar diante das dificuldades, mas a confiar que, Contigo ao meu lado, sou capaz de superar qualquer obstáculo. Senhor, neste momento peço também que me concedas um sono tranquilo e reparador. Liberta minha mente das preocupações e ansiedades que me assaltam e enche meu coração de paz. Permita-me descansar em Tua presença, confiando que cuidas de todos os detalhes da minha vida. Ajuda-me a entregar a Ti todos os meus medos, frustrações e desânimos. Peço que removas qualquer sentimento de derrota e desesperança, substituindo-os pela Tua paz que excede todo entendimento. Que ao deitar-me eu possa encontrar alívio e descanso em Ti. Senhor, fortalece-me durante a noite e restaura minhas energias. Que ao despertar eu seja renovado em corpo, mente e espírito. Capacita-me a enfrentar um novo dia com fé renovada e determinação. Sabendo que Tu estás ao meu lado, confio em Tua fidelidade e no Teu amor incondicional. Agradeço-te por ouvires as minhas orações e por cuidares de mim em todos os momentos. Que a Tua presença e paz me acompanhem enquanto eu durmo, para que eu possa acordar com ânimo e esperança. Em nome de Jesus. Amém.